Ondeio que eu quiser, ondeio só faltar, mas não tem que ser para dar vela Faz um dia de sair, vela não, não vai ligar o som, é tempo que faz A minha vez exigir, eu vou perder minhas quentes, eu vou lhe desvender Ela mandava acelerar e cantuar, e a gente tá bebendo dessa dia Mas foi na chuva e nada pra ir, só que sabe diz, levanta a mão e diz o que E foi queiga, bota uma joia na conta e você tem dois E foi queiga, tá rolando aí, Marcos Eu quero, desvira, desvira, e vira que não tem Pois daqui, venga, é queiga até o bug que a fã tô Desvira, desvira, desvira Venga, é queiga até o bug que a fã tô Chama pra chum aqui Chama mais uma Olha a briga do Rio Ela só toma um tipo, a santa de calar Café pode tiver bom, um paredão de som Pensar de vaqueirar dela, a espetar na vida Galera tá de cantar e a patrícia Pensar de vaqueirar dela